John Legend partilha a adorável foto família, a melhor companhia. John Legend e Strescitegen não podiam estar mais radiantes, depois de darem as boas-vindas à filha mais nova. Stie, que nasceu no passado dia 13 de janeiro, o casal faz questão de partilhar momentos especiais em família no dia dos namorados. Dia 14 de fevereiro, o cantor aproveitou a ocasião para partilhar mais um desses momentos. Tive a melhor companhia para o São Valentim, escreveu o cantor no seu Instagram. Na adorável fotografia que já conta com mais de 750 mil gostos e diversos comentários. Esta foto vai viver na minha mente, família, como é que a tua mulher fica tão maravilhosa depois de ter um bebê? Simplesmente deslumbrante. Foram alguns dos comentários deixamos na publicação. Stie Citegen, de 37 anos, e John Legend, de 44, são pais de Stie, Miles, de 4 anos e Luna, de 6. Veja abaixo a fotografia. E aí Música O que você acha de uma vez não o opresce Não é tão bom, eu acho que você acredita O que você acredita para você Fia egoísta, livre e eu escrevi para mim Para o b-boy de Grigô, DJ-ul